A cidade de Caicó realiza sua 41ª exposição agropecuária do Ceridó. Nesse momento, um ponto importante dessa exposição é a criação da raça de Caprinos Boé. O evento contou com a presença da governadora do estado, Rosalba Serline, que falou da importância do evento. Governadora Rosalba Serline participa em Caicó, governadora da TV União, e a senhora vem participar de mais uma grande exposição agropecuária e promete ser uma das maiores. É verdade, eu estou muito animada, que depois de tanto tempo de seca, agora desse ano, abençoado por Deus, com a graça da chuva, nós estamos tendo essa feira de Caicó, já com o anúncio realmente de uma grande feira, de grandes resultados. Não tenham dúvida de que essa vai ser uma das maiores que já aconteceram. Inclusive com o detalhe que não é somente feira de gado, é feira de caprinos, de ovinos, e temos também o destaque aqui, que com a participação de quatro estados, com relação à raça Boé. Então isso tudo vai, uma coisa vai somando a outra, vai movimentando. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é de 6 milhões em negócios. O estado está promovendo um circuito de feiras agropecuárias. São nove feiras até a festa do Boi, no investimento de 1 milhão e 200 mil, mas com o retorno previsto para o estado como um todo, com a feira de Caicó, a feira que já aconteceu em São Paulo, que vai acontecer com o Raio Novo, a festa do Bó de Mossoró, enfim, todas elas, a de Lages, isso vai significar um retorno de 200 milhões de reais para o nosso estado, nos negócios que acontecem nas feiras. Então isso já mostra que realmente o estado está acontecendo e que a atividade no campo, mesmo com a seca que tivemos tão forte, estamos criando as condições de resistência e de convivência para manter as atividades rurais, apesar do nosso clima ser um clima tão difícil que é o clima semiárido. Governadora, a senhora esteve hoje aqui na região visitando dois pontos importantes, a nova doutora Piranhas Caicó e também a barragem do Oiticica, depois de uma polêmica dos proprietários da comunidade, o que a senhora pode avaliar, o que foi conversado e seguido lá? Na realidade eu estive o dia todo na região. Começamos em Curras Novos, onde fui visitar as obras do C. Tecnológico da Mineração, que muitos prometiam, mas não faziam, e nós estamos fazendo, e agora está pronto, numa parceria com o Instituto Tecnológico Federal. Isso é fundamental para a atividade de mineração, vai agregar valor, vai capacitar, vai ter as pesquisas, a inovação. Depois fomos a Florane entregar a torta de caroço de algodão, foram entregues 7 mil sacas aos agricultores, entregamos também dois resfriadores de leite, de um pacote de 22 resfriadores que estamos entregando no nosso estado para apoiar a atividade também da cadeia do leite. De Florane, visitei a escola que foi reformada, ficou uma beleza, fiquei encantada. Estive também numa unidade de saúde, num estudo para transformar numa UPA. Depois estivemos em Florane, eu fui a Jucurutu, na barragem de Oiticica, para conversar com a comunidade, que está requieta e tranquila com relação às desapropriações. Mostramos a eles tudo o que está sendo feito, de forma muito transparente, muito clara. Colocamos, inclusive, a proposta de, na quarta-feira, agora, já o procurador começar a concluir as negociações para os pagamentos, começando pelo Alto do Paiol, porque o Alto do Paiol é a área que nós precisamos para a relocação das famílias de Barra de Santana. Estava ao nosso lado Padre Ivanoff e toda a comunidade, as lideranças, puderam colocar seu pensamento, o via todo, e colocamos a nossa posição para que eles compreendam que nós precisamos dar continuidade, porque, se não tiver continuidade, os recursos não chegarão, inclusive para as desapropriações e relocação. Além disso, depois, fomos aqui a Caicó, visitei parte do saneamento que está sendo realizado em Caicó, fui ver as bacias de estabilização que já estão prontas. É algo assim que eu mesmo fiquei admirada com a grandiosidade dessas bacias para o tratamento do esgoto e todo o saneamento básico que estamos fazendo na cidade de Caicó. E fui também visitar a nova adutora que começamos a construir para a cidade de Caicó, porque a cidade de Caicó tem uma adutora, mas essa adutora hoje já é insuficiente para atender a todos os bairros, ao crescimento de novos conjuntos. Então, nós estamos fazendo a segunda adutora, vindo do Rio Piranha. Aqui, nesse sentido de Caicó, para Jardim de Piranha, vocês vão ver já o amontoado de canos que já estamos colocando. Esse investimento em Caicó, entre saneamento, nova rede de distribuição e nova adutora, é um investimento de 110 milhões de reais. E isso reflete na saúde, na qualidade de vida, porque saneamento básico é saúde, é você tirar das ruas essas águas sujas. E é isso que eu quero fazer em todo o Estado. Aqui em Caicó, vamos ficar 100% saneados, como vamos ficar em Natal, quando terminar todo o serviço que estamos realizando em Natal. Mas, de agora, chegou a hora da festa, a hora aqui da feira, e um dos pontos importantes dessa feira é o lançamento da campanha de vacinação da fitosa, que o governo do Estado vem fazendo religiosamente, todo o ano, em todo o Estado, e isso nos deu condição de sermos hoje área livre da fitosa. O ano passado, o Ministério da Agricultura nos deu o selo de área livre da fitosa com vacinação, e mais do dia 22, nós vamos receber o selo internacional. Isso é muito importante, é muito forte, porque vai dar novos horizontes para a nossa produção, a nossa criação. E Caicó, de parabéns, porque a feira realmente está surpreendendo. Vai ser uma das maiores, se não a maior, dos últimos tempos, com expectativa de negócios em torno de 6 milhões. Para você ter uma ideia, o governo do Estado está fazendo investimento de 1 milhão e 200 mil, em um circuito de feiras agropecuárias, são nove feiras agropecuárias, terminando com a festa do boi. Então, esse circuito, a expectativa é de negócios, de acontecer de negócios, na faixa de 200 milhões. É um investimento de 1 milhão e 200, que vai trazer, em negócio, 200 milhões para o nosso Estado. Então, vale a pena fazer as feiras, vale a pena fazer a exposição, vale a pena apoiar o trabalho do campo.